Fala pessoal, hoje vou jogar uma partida, infelizmente o meu vídeo não começou e eu já quero jogar um pouco com a submetralhadora que voltou. E bem, nós voltamos e eu vou explicar daqui a pouco o motivo do meu desaparecimento, digamos assim. E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Ok mano, nós vamos cair no meu lugar favorito, a praça da bigorna. Vamos pegar o máximo de kills e para quem sabe no final se eu não ganhar. Bem, eu vou mostrar um clipe do final do meu último vídeo, que vai ser... Estou a brincar, não sei se eu vou conseguir, mas eu consegui. Estou a brincar, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Tiozinho, porquê você sumiu? Ok, deixa eu explicar bem. Primeiro, o único motivo por ter saído foi porque eu estava um pouco cansado e queria descansar. Eu não avisei porque eu esqueci, essa mentira aqui não vai lembrar-se de tudo. Muito obrigado, Epic Games. E ai, está tendo vez para lá, bora lá. E depois, peraí, deixa eu pôr já a conta aqui. E depois, peraí, deixa eu pôr já a conta aqui. Ok, meu negócio está aqui. Tem que dar para vir às costas, que eu sei. Sabia? Mas não existe situação para tudo isso, que é só fugir. Bem, né? Ok. Então, enquanto isso, deixa eu explicar. Então, estava um monte de boas vivendo minha vida, como qualquer ser humano comigo. E daí eu pensei, mano, eu preciso descansar um pouco da internet. Então foi isso que eu fiz. Já descansei. E agora, né? Está tudo certo. É o que tu pensas. Mas, bem. Daí eu comecei a reparar, né? Que... A minha... Tipo, eu não estava muito bem, tipo, a continuar a beber e isso mesmo assim. Que eu não estava muito, né? Bem para continuar ali. Então, eu decidi descansar um pouco, né? Ai ai. E tira, né? Agora, estou um pouco melhor. Ok, mas não é que está acontecendo ali? Deixa eu invadir a melhor forma possível. Tá observação. Não dá pra observação. Ó thinko. aaa Tem aqui. Ah se diz! Ó careful. Tá observação. Ok, estão lá dos três a brigar Ok, mano, vou deixar de party Ele está a fugir, mas não por muito tempo Ok, mano, agora nós temos o nosso principal item Nossa criatura sobre um treinador Agora o nosso vídeo vai fazer sentido Então, continuando, tipo, eu estava cansado de Youtube então, né? Decidi relaxar, ficar um pouco E bem, desculpa se eu vos assiste Eu não me orgulho de fazer isso Espera aí, maldinha Parem de brigar aí por um segundo Ai, pararam mesmo Deixa eu chegar aqui por trás Ok, mano Vou eliminar nesse emoji Deixa eu só dar a minha opinião bem rápido Eu sou um treinador Ela é boa Ela só tem um problema Ela pode substituir muito bem uma R E para quem não sabe É pico odeia quando substituir uma arma por uma SMG Porque, bem Como ela diz, não faz parte Já que a SMG É uma SMG E foi uma rifle É por isso que nós nunca mais vimos ela A pump Ok, mano Continuando Essa SMG é muito, muito boa Mas ultimamente as pessoas comecem a usar ela como rifle Isso é o que eu queria falar agora E bem Se a Epi não me moveu e deixou até o final da temporada Ela vai ser minha SMG favorita Não só dessa temporada Mas para sempre Porque eu nunca joguei muito com ela Porque tipo No capítulo 2 eu jogava Só que não era tanto Ou seja, né Mano Essa coroa aqui Como é que uma pessoa conseguiu perder uma coroa dessas? Quer dizer, né Eu não estava com assim Movimentação, né É assim que acontece E depois eu vou E Ou no domingo Ou no sábado Se eu conseguir Não vou prometer Se eu conseguir Vou fazer um vídeo Sobre como ser bom No control, tá? Vamos por isso Quer dizer, algumas dicas De como ser bom no control Oh, um lendário Let's go, mano Espera Ok O jogo é realmente que eu levo a barret E eu vou levar Porque aqui é Nós vamos Trayards Foi confirmado pela NASA Ok, agora já eras Let's go Amassei Ok, mano Deu tudo certo Ok, mano É por isso que essa SMGE vai ser muito roubada Ok, mano Quando eu falo muito Eu falo muito mesmo Tipo, mano Tipo, mano Tu usas essa pampa aqui E depois é só Metralhar Já não, mano É É Dá para ganhar só assim Dá para ganhar só assim E aí, mano Agora também dá para fazer 2 SMGEs Como tudo 2 SMGEs Ok, mano Estão deslizando Meu mundo está nos ar Ok, mano Vamos dançar Não é? Ai ai Mano, deixa eu ver se alguém tem ali Equipo médico Que eu realmente vou precisar E não é para travar na parede O que é chute Ok, mano Eu vou usar isso aqui também É miro Hum, que delicia Ah, mano Está lindo Espera aí, maldinha Eu já vou para aí É só preciso, né? Ser aqui um pouco livre, né? Mano, como assim gajo Não consegui me eliminar Parabéns Hoje é meu aniversario Muitos parabéns Eu só quero avisar mesmo Que se tu jogas arena Ou sei lá Eu só quero avisar mesmo Estive a jogar o modo construção Eu não recomendo Vou fazer o erro que Matosinho fez Que foi errar a divulgar Também é o aniversario Muito espero Mano, o gajo estava com um loot lendário Eu repito O gajo estava com um loot lendário Eu repito Eu nem falo mais nada, mano Querem ver uma coisa? Olha o que o peixoto está a fazer, maldinha Olha isso, mano Muito bom Muito bom O peixoto O toqueiro Ok, mano Nós temos de ir para aqui Por quê? Porque, bem Por acaso não seria muito uma boa ideia, né? Mas vamos lá na mesma Ok, estamos a... Por que eu estou com isto? Erm... Estou fazendo a brancinha uh, mano Tem gente do... Ok, mano Eu swelli Nem vou falar nada Fica só muito... Ah não mano só faltava esse tipo de gente É... Ok mano, eu acabo de fazer um kill E se chegar aos 10 kills Aos 10 kills Nas partida por favor, dá o like Só me apoia Ai ai Ok mano Ok mano, perdi foi esse vídeo Muito obrigado, e esse gajo foi péssimo Estou a brincar, humor, mateuzinho E adeus